Deus e sua infinita graça nos amou Nada, nada, nada me negou De sua própria glória Se despir De sua própria glória Se despir Mas foi um pernil morrer Resurde Mas quando ele morreu Resurde Mas quando ele morreu Resurde Daí-me, Senhor, Tuas mãos Não me deixe cair em tentação Daí-me, Senhor, Tuas mãos Não me deixe cair em tentação Eu amo te adorar Com todo o meu ser Eu sei que podes me salvar Oh, meu Deus É que eu Eu amo te adorar Eu amo te adorar Com todo o meu ser Eu sei que podes me salvar Oh, meu Deus É teu É teu Meu viver Oh, meu Deus É teu É teu Nada, nada, nada Nada, nada, nada me negou Se despir De sua própria glória Se despir Mas quando ele morreu Mas quando ele morreu Resurde Mas quando ele morreu Resurde Oh, meu Deus Oh, meu Deus É teu É teu Meu viver Oh, meu Deus É teu Se despir Eu amo te adorar Com todo o meu ser Com todo o meu ser, eu sei que podes me salvar Eu vou te atar, com todo o meu ser Eu sei que tu podes me salvar